Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e vocês estão assistindo a mais uma aula do EnglishOK.com.br Aprendendo sobrenomes ingleses Os nomes ingleses seguem um estilo diferente do nosso. Então, quando você está aprendendo sobrenomes ingleses, é preciso se acostumar com os diferentes estilos. É claro que muitos sobrenomes no país já tem sobrenomes do exterior, o que pode se mostrar um pouco mais fácil e podemos até reconhecer alguns sobrenomes ingleses que já ouvimos ou lemos no dia a dia. Mas de qualquer forma, aprender estes ou pelo menos se familiarizar no aprendizado da língua inglesa é extremamente importante. Vejamos alguns exemplos de sobrenomes em inglês. Smith, Jones, Williams, Taylor, Brown, Davis, Jackson, Clark, Moore Repita mais uma vez. Smith, Jones, Williams, Taylor, Brown, Davis, Jackson, Clark, Moore Alguns destes sobrenomes você já deve ter ouvido antes e outros talvez não. Mas agora vai uma dica. Quando nos dirigimos a alguém nos Estados Unidos em inglês pelo sobrenome, geralmente usamos os prefixos de respeito Mr. para senhor, Mrs. para senhora, ou Miss para senhorita, antes do sobrenome. Isso claro, se não temos intimidade com a pessoa, queremos tratar esta pessoa com respeito. Não chamamos pelo primeiro nome, mas pelo último nome, precedido do prefixo mostrado. Vejamos alguns exemplos. Mrs. Smith, Mr. Jackson, Mr. Clark, Mrs. Moore, Mrs. Davis, Mrs. Williams. Mais uma vez, repita. Mrs. Smith, Mr. Jackson, Mr. Clark, Mrs. Moore, Mrs. Davis, Mrs. Williams. Então veja aqui, Mr. é senhor e é usado antes de sobrenomes de senhores. O Mrs. é usado antes de sobrenomes de senhoras e Miss é usado antes de sobrenomes de mulheres solteiras. Todos estes vimos nos exemplos acima. Bom aprendizado, pessoal. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhe, dê um joinha, visite nossa página na web, siga-nos no Facebook e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.